Oh boy! Opa! Who are you? Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Well... I am... Yeah! Nyeh! Ha! 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 BABY! 3,2,1, GO! Você vai morrer! Eu sou o Douglas! Eu sou o Douglas! Eu sou o Douglas! Oh, f... Eu sou a Douglas! Então, eu dou conductões em outras viewed palomas. Eles se importam muito critic Hod vraiment ou though. Eu sou também o Douglas! E então eu vou valer um talão fácil comercializado. O que eu ficoattle? Eu sou o Douglas! E euール their quatrocentos! Puta, viado! Faz coisa não, velho! Eu não vou aguentar mais! What the fuck? Que viagem é essa, velho? Socorro! Ah, shit! Here we go again! F.B.I. Open up! F.B.I. Open up! Thank you very much! Sabe daqui, meu! Sumiu! 3, 2, 1, go! Quebra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.